Maravilha 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 O mamãe, não sabes a minha vida, mas a minha vida é o que sozinho O mamãe, tudo que eu vou enigar, o que há sido, porque é o castigo O mamãe, mas não te amo, a tudo que é todo Oh 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 Não quer a luz da família em nosso pecado Em liberandosa mano Não que eu esqueço nacionaré Quem migã, quem euться Me antes vemos a pede Em liberandosa mano É tudo que existe uma repente Libera, 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 libera Obrigado.